Olá! Olá! Eu sou a Liliana e eu sou a Raquel. Sempre tivemos o sonho de ser mãe e em 2019, após várias pesquisas, escolhemos a FertiCentro. Mesmo sendo do Porto, viajamos até Coimbra pelos bons feedbacks que tínhamos de toda a equipa. Ao chegar lá, encontramos uma equipa totalmente disponível, totalmente compreensiva e disposta a fazer todos os despistos possíveis e que a ciência permitia. Desde a recepção, a equipa de enfermagem, embriologistas, médicos, sempre fomos muito bem acolhidas. Entramos a conhecer uma clínica, uma equipa médica e saímos lá, como uma família. E não saímos lá, sózinhas. Após algumas tentativas, conseguimos o nosso Martim. O Martim é fruto de uma luta nossa, da FertiCentro, de toda a equipa da FertiCentro, desde a recepção, embriologistas, enfermeiros, médicos e só temos a agradecer. Um beijinho grande para vocês e não desistam de lutar pelos nossos sonhos, porque é possível. Um beijinho.